A cidade agora vai estabilizar o horário de 20 horas para as 18 horas, para que a gente possa restringir um pouco mais a questão de circulação das pessoas, a proibição de utilização de espaços públicos para práticas esportivas nesse momento, fechamento de clubes e serviços também, e consequentemente fazer com que agora a gente tenha uma atuação mais forte na questão de demonstrar para a população que Paraíso chegou no ponto que Passos hoje está vivenciando, que se alguém de Paraíso necessitar de alguma transferência para Santa Casa, o risco dessa transferência não ser para Santa Casa é muito grande e ter que ser para outras cidades da região. Inclusive a gente tem pacientes que já estão sendo transferidos de Paraíso para grandes centros, Franca e Ribeirão Preto, porque não tem UTI aqui em Paraíso para poder fazer esse atendimento prévio.